Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje o clima tá lindo, criançada já jogando bola lá embaixo logo cedo e hoje é dia de gravação, dia de gravação com os parceiros, Isaac Xavier, Gui11, LK, a galera vai treinar também para o X1, então só vamos, dia de gravação aí, e dia de gravação é sempre bom porque a gente grava vídeo e hoje eu tô com uma ideia muito boa de um vídeo, que é o vídeo do impostor. E aí mãe, fala bom dia pra galera. Agora? Agora já é boa tarde já. Já é boa tarde já, mãe, que horas são agora? Bom, já é, já é mais de meio dia, então já estamos com as coisas tudo organizado aqui e partiu gravação. A gente não tá com tanta pressa pra ir pra gravação porque a gente sabe que a galera chega toda vez atrasado, tipo, os caras marcam a gravação duas horas e vão chegar lá pras quatro pra começar cinco a gravação e acabar seis, então a gente não quer chegar tão cedo pra não ficar esperando eles que sabem que eles é meio atrasado. Tudo certo aí? Pode fechar aí. Vamos de porcheira. Bom, já estamos chegando, estamos próximo da Playball, a Playball ali pertinho, já estamos chegando pra gravação e a gente já sabe que os moleque tá indo, então eles não vão atrasar hoje não. Chegamos aqui na Playball e fomos os primeiros a chegar. Achei que a galera estaria já chegando, mas eu acho que eles vão chegar daqui uma hora, porque eles são muito atrasados, mas pelo menos a gente já chegou e eu sei que eu tô com fome e eu quero comer alguma coisa. Ainda bem que eu trouxe meu carregador, porque senão eu não consegui gravar vídeo pro goleiro sem capacete. E eu acho que nós vamos gravar nesse campo aqui, né mãe? Porque a gente sempre grava aqui nesse campo. Então eu acho que vai ser aqui. Aí ó, minha mãe trouxe pra gravação um sonho. Tamanho do sonho. Vamos ficar cheinho, cheinho. Chegamos cedo. Chegaram cedo. Chegaram cedo. Oi, tia. Tudo bem? E aí, capacete do goleiro. E aí, capacete do goleiro. E aí, Cedex? E aí? Olha, eu tava conversando aqui, eu falei pra vocês perder? Não, tu me cansou? Será que nós é um perdido? Olha, Lica, você que é seu camisa nova do Capaz FC, eu vou te ensinar como que se faz. É assim, ó. Corre, 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 corre. Cortou. Gol tá ali. Bateu. Que golaço. Vamos, primeiro gol do dia. Já foi logo um golaço. Galera, eu vou acertar na cabeça do Guionce. Porque, tipo assim, a cabeça dele é muito grande. Quase. É, Lica, eu vou te ensinar a acertar o travessão. É o travessão, cara. Eu sei que você quer muito defender o meu chute, mas poucos goleiros conseguem. 1x0 pra mim, agora é só a vez. Se o Lica errar, hoje ele vai pagar o combo do Mec. Tá, se eu acertar, você paga. Não, eu já acertei um, aí vai pro desempate. Se ele errar, vai perder o x1. Nossa, se errar, vai perder o x1. Ainda bem, né? E aí, Lica, o Lica ia fazer gol. E eu ganhei o combo do Mec. Valendo. Melhor de três? Valendo. Nossa, ele ainda acerta o gravano. Errou, errou. Vou acertar a primeira, já? Não, que primeira? Já é o segundo chute. Tá um a zero. Ah, tá um a zero. É, eu quero roubar. Gol. Lica gosta de gol. Lica, gol nove. É o L cagou. É, comenta aí, ó. Se vocês querem aqui meu nome no Instagram, agora seja L cagou. L cagou. L cagou. E eu vou cagar agora que eu vou acertar. Ah! Bicho. Última bola dele. Se ele acertar. É o último, a melhor de três. Ah, é? Aê, combo do Mec. Ganhou o melhor de três também? Vai. Bom, vamos que vamos. Como agora vai ser um gol a gol. Eu contra o L cagou. Não pode usar a mão. 1 a 0. 1 a 0. A bola tá murcha. Carrega. A bola tá murcha. A bola tá murcha. Já traz bola murcha. Não pode usar o A bola na do lado. Já tem que matar Nossa Que emoção A faceta está pelando A gente está mesmo A boca Bora, bora Oh! O Astro! Vamos! Disgustos, não vai vir? Oh, não! Ah! Oh, não! Ah! Oh, não! Ah! Ei! Ei! Ei, rapaziada, vou ganhar agora! LK, vou! Deixa nos comentários, viu? Novo arroba! Oh! Oh! Ah, não, não! Ai, muito legal, hein! Deixa eu ver. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não.